Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pôcar as suas ideias. Meu nome é Guto e, como já diria, o reverendo Zé Bruno. E eu vou me lembrar de não me esquecer. Aí você mexeu com o meu coração desse jeito. Fala, galera, eu sou o Vini e eu estou aqui dando uma de Thanos, a procura do equilíbrio perfeito. Rapaz! Perfeitamente equilibrado. Aí é bravo. Já que vocês vão de música, eu sou o João Marcos e, como diz o pato full, eu ando meio desequilibrado e nem sinto os pés no chão. Mano, o cara tirou um pato full de não sei aonde, velho. Na verdade, você mudou a letra, né? Que ando meio desligado, mas tudo bem. É, não, eu mudei, mudei. Fiz uma adaptada aí. E eu sou o Leonardo. Estou aqui nessa crescente da vida, me equilibrando, mas vamos crescendo aí. Pois é, galera, estamos aqui para mais um episódio da série do Discípulo Radical para falar do capítulo 6 sobre equilíbrio. E não sei, acho que é a fala de vocês, da galera que já deu para entender, né? A minha ficou meio fora de contexto, mas eu vou tentar dar um sentido para ela lá na frente. Estamos aqui com um convidado de altíssimo garbo e elegância aqui com a gente, direto de Nova Odessa, São Paulo. Sim, o podcast está aí, atravessando fronteiras nacionais e, quiçá, internacionais. Eu, em janeiro, eu devo estar indo a São Paulo e aí, quem sabe, eu já tenho já um lugarzinho para ficar. Tá bom? Lugar para dois, tá, filho? Por gentileza, se puder. A gente está cavando já a oportunidade ali na casa do irmão. Se não, não sou eu, né? Se não, não sou eu, né? Receber pastor é bom, porque aqui eu sou de uma igreja pequena, aí já vem para pregar, já me dar um descanso também. Sim, aí eu já... Já vem para trabalhar, aula, né? Eu não desisto, mas assim, ó, de férias, eu até vou lá no culto, de bermuda, camisa regata, chinelo, aí, se der problema, eu só conto isso, porque eu faço isso. É, bem-vindo, bem-vindo. O Leonardo é pastor também, descobriu a gente ouvindo a série do Discípulo Radical no YouTube. Conta essa história para a gente aí, Leonardo. É, eu estava pesquisando, né, sobre o Discípulo Radical, ministrando aulas desse livro aqui na EBD, aqui da igreja, e eu sempre gosto de ouvir, né, alguém falar sobre o tema também, às vezes traz aplicações que a gente não pensou muito bem. E aí eu descobri o podcast de vocês, né, vi que vários pastores batistas também e tudo, e me identifiquei bastante, gostei. Aí depois entrei lá no grupo do WhatsApp, né, na cantina, e muito legal lá, bem engraçado também o povo, né, muito gostoso estar conhecendo vocês mais, e é uma honra para mim estar participando aqui, espero que possa contribuir de alguma forma aqui. Mas só de estar assistindo aqui de camarote já é muito bom, né. É isso aí, galera. Então fica aí o convite para você também, que ouve a gente, e quer entrar no grupo, entra no grupo aí, vai ser legal te conhecer, quem sabe você grava com a gente aqui também. Como é que faz, Guto, para participar do grupo? Ah, é, velho, você tem que ir lá no direct do Instagram, nosso Instagram é pocast.pocandosuasideias, tudo junto, e segue nós, né, segue a gente lá no Instagram, e pede para lá no direct para você, fala que você quer entrar nesse grupo aí, que a gente manda o link para você entrar, a gente adiciona, vai ser um prazer te conhecer, você fazer parte dessa galera aqui. É essa amizade, né, que eu acho que a proposta do podcast aqui é a gente juntar amigos, né, que pensam como a gente, e caminhar junto. Então, galera, aproveitando já, deixo o convite para você seguir a gente no Instagram, vai lá, curte, comenta, toda vez que você faz isso, você dá visibilidade para a gente, para o nosso trabalho aqui, e divulga nossos episódios para alguém aí, vai ser legal, marca a gente nos stories, que a gente faz uma citação aqui de você, manda um salve bem legal para você. Mas agora, bora lá, trocar essa ideia aqui sobre equilíbrio. Nesse capítulo aqui, o John Stott, ele vai trabalhar com a gente a questão do equilíbrio, só que o capítulo começa meio estranho, porque ele começa a citar aqui, cara, um duque lá, inglês, né, como o John Stott é inglês, então, para ele, e eu acho que isso, e para todos os ingleses que liam ele, era uma parada bem conhecida, que é o duque de Whindersson, o rei Eduardo VIII, que ele renuncia, né, ao seu reinado, e ele começa falando algo que o pai dele dizia para ele, né, ele dizia o seguinte, meu querido, você deve sempre se lembrar de quem você é, por isso que eu fiz a minha entrada, que eu vou me lembrar de não esquecer. e o John Stott, ele já lança para nós, né, se aquele cara que era rei, ou que era filho do rei, tinha que se lembrar quem ele era, que irá nós, discípulos de Jesus, né, e como é fácil a gente se esquecer de quem a gente é, como a gente precisa relembrar. E aqui, nesse capítulo, o John Stott, ele nos abençoa com um sermão, nós que somos pastores, um sermão pronto, então, você que é pastor que está ouvindo a gente aqui e quer pregar, não sabe como é pregar domingo, cola com nós aqui que o desgosto está pronto. E ele apresenta aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 17, e ele apresenta aqui o que para ele é o Pedro dizendo para nós o que é o discípulo ou o que é o cristianismo através de seis figuras, né, que é crianças recém-nascidas, pedras vivas, sacerdotes santos, povo de propriedade de Deus, estrangeiros e peregrinos e servos de Deus. Então, a gente já sabe que são esses seis pontos aqui que a gente vai trabalhar nessa ideia. E eu queria já passar para os meus amigos aqui de mesa, já deixar livre para vocês falarem alguma coisa sobre essa introdução, sobre a importância de se lembrar o que é um discípulo ou se quiserem já passar para o primeiro ponto aí, e fiquem à vontade. Só aproveitando, né, Guto, você falou que é um sermão, só que, assim, se você for um pastor batista de uma igreja que não consegue passar mais 30 minutos se ouvindo, divida em dois sermões, tá bom? Recomendo. Três pontos, né? Os velhos três pontos. É, ou se você quiser ter trabalho, né, se você não quiser dar um Ctrl-C, Ctrl-V só, você pode dividir em três sermões aqui, né, também. Ah, eu já pensei em seis, já. Olha só, também. Dá para trabalhar um ponto por culto aí, né? Se for pegar um ponto por culto aí, dá muito, dá para desenvolver muita coisa legal. Dá um mês e meio de sermão, cara. É, rapaz. Eu acho que vocês deveriam fazer, entendeu? Transmitir e enviar para a gente. É isso. Eu sugiro... Eu chego na igreja, eu monto vídeo lá vocês pregando e fico de boa lá assistindo. É isso, eu vou assistir e vou ficar de boa. Vou mandar para os membros da igreja aqui, ó. É bom, pode... Eu confio, pode assistir que é bom. Culto online. Maravilha. Ah, mas só falando para você, galera, para você que está ouvindo aqui, você, meu caro ouvinte, meu caro ouvinte, se você quiser parar tudo e ler 1 Pedro 2, João 17, também eu recomendo, tá? Dá um pause aí, lê essa passagem e volto para cá. A gente não vai ler porque são 17 versículos, vai ficar grande para caramba, então talvez você conhece já essa passagem. E é interessante que o texto, ele é meio dividido, né? Em algumas Bíblias, se você for olhar, ele é meio que dividido em duas partes. E aí John Stott apresenta como sendo um conteúdo único que apresenta o equilíbrio da vida cristã, né? Na verdade, ela apresenta a gente como tipo seis elementos, né? De quem nós somos. E aí, para apresentar, no final das contas, a questão do equilíbrio que nós precisamos ter em todas essas dimensões. E é interessante essa questão que quando ele começa falando sobre as crianças recém-nascidas, ele já começa falando a questão de que a gente cresce, né? A vida cristã, lembrando do que a gente já conversou, ela requer, a maturidade, ela vem com o tempo, né? O crescimento, como a gente apontou em alguns capítulos anteriores, que esse livro, ele é uma progressão, né? E a gente está tratando de equilíbrio justamente depois que a gente trata sobre maturidade, né? e sobre simplicidade. E isso aponta para uma questão de que trata sobre crescimento, né? Então, ser discípulo radical é justamente você se preparar para crescer, para desenvolver na sua caminhada cristã. E aí, qual é o primeiro personagem em que ele nos coloca? Nós sendo como crianças recém-nascidas que tem que se alimentar do genuíno leite espiritual para que por ele seja dado o crescimento para a salvação. Aqui, agora, não sei se vocês lembram, minha mente depois da Covid ela não funciona bem, né? Mas, assim, nós gravamos um episódio, acho que foi sobre conversão, que foi muito bem, inclusive, ilustrado pela Renata Holanda, nossa mensageira que está no exterior agora, um abraço para ela, quando ela colocou o nenenzinho entrando numa máquina e aí ele saía da máquina ainda nenenzinho, só que de terno e gravata, como se a gente quisesse que ele já se tornasse um adultinho, né? É, foi o episódio da formação de líderes lá atrás, foi o número 10, por aí. E aí, essa ideia que o Stott traz dos bebês, é importante a gente resgatar isso, porque às vezes a pessoa, cara, a pessoa chega na igreja, nove, vou lembrar do Gabigol sempre, eu vou saber o que foi isso, a formação de líderes, mas aí, a gente, a pessoa chega na igreja, ela se converte, a gente já enfia trabalho para essa pessoa e esquece de cuidar dela como um nenenzinho mesmo, né? Que precisa de um cuidado, né? Eu achei interessante, quando eu vi isso aí, eu também lembrei daquela passagem, né? Até abri aqui o texto do Mateus 18, que Jesus fala, né? Que nós temos que nos converter como crianças, né? E nos tornarmos como crianças, aquela sinceridade, né? E aquele desejo, né? E, lógico, iria longe aqui se a gente ficar falando das características, né? Iguais a crianças que nós devemos ter, mas quando a gente olha aqui para esse texto de Pedro, ele, no versículo 1 primeiro, ele fala de coisas que a gente precisa abandonar, né? Ele fala de abandonar maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência, né? Que é tudo aquela coisa dos adultos pecadores, né? Da antiga vida. E fala assim, ó, agora você é uma criança, né? Agora você tem que aprender coisas novas, né? Então, libera aí a sua mente, né? Abre espaço no seu HD, aí você precisa aprender coisas novas. Então, tenha essa sinceridade, tenha essa humildade de receber alimento novo, né? O leitinho, né? Que você vai precisar disso aí, né? Para começar a crescer. Eu acho interessante que nesse ponto que o Leonardo falou, é uma citação do versículo 2 desse capítulo, né? De 1 Pedro, capítulo 1. E ele fala que se deve desfazer de maldade, dolo, hipocrisia, e a inveja de toda sua ordem de maledicência. E o Stott vai falar que isso são coisas infantis, né? São características infantis, né? Então, eu acho que o Paulo vai usar a linguagem lá do crente carnal, né? Então, o crente carnal, ele é, na verdade, alguém infantil. E a gente já deve ter falado sobre isso lá em maturidade. Maturidade também? Tem um capítulo sobre maturidade? Tem, né? Um ano gravando essa série, né? É o capítulo 3. É. Foi o que eu citei aqui no começo. E aí, uma provocação que eu queria deixar pra vocês, né? Se maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência são características infantis, será que esse não é o problema da igreja evangélica brasileira, cara? O que a gente tá vendo aí? A gente vê aí esse altar que é levantado ao bolsonarismo e hoje também eu vi um vídeo de um culto pentecostal provavelmente no interior do Nordeste com bandeira do Lula, o pessoal cantando o hino da harpa e aí a gente vê que, enfim, e os frutos a gente tem visto aí, né? Vocês acham que não seria esse o problema da igreja evangélica brasileira? E qual a solução? Agora, ó, você fez uma pergunta que eu fiquei pensando, né? Cara, maledicência, malícia, isso é característica de adulto, né, mano? Não é característica de criança, né? E aí a gente pensa, assim, sabe que ao mesmo tempo que é característica de adulto, é característica de adulto imaturo, né? É o que você tava falando nessa introdução aí. O que as pessoas, elas têm errado muito, principalmente nesse tempo aí da política, é achar que a missão da igreja é eleger alguém, seja um ou seja outro. Não é a missão da igreja, a missão da igreja não é essa, entendeu? Então, rapaz, a gente tá no mato sem cachorra aí. Então, é um problema grave. Cara, olhando pelo processo que o próprio livro do John Stott apresenta, a gente vê que o pessoal, ele tá no caminho de inconformismo, né? Só que um caminho de inconformismo que não tá levando a uma vida que busca ser semelhante a Cristo. E como é que a gente busca ter uma vida semelhante a Cristo? Primeiro, porque a gente precisa conhecer a palavra, né? Então, tá faltando o conhecimento da palavra de Deus. As igrejas, né? De uma forma que eu tô generalizando, tem suas gratas e felizes exceções que não apresentam a palavra como ela realmente é. O pessoal fica se cercando de mensagens temáticas aí sem uma exposição do texto de forma mais aprofundada que serve pra tratar de temas que o pessoal quer ouvir, né? Que dá conselhinha no ouvido, agrada, né? O pessoal fica gostoso ir pra igreja e tudo, ouvir essa palavra. Então, o que tá faltando é o evangelho. Então, a gente precisa de mais igrejas, mais pastores, mais pregadores comprometidos com a palavra pra poder alimentar a igreja por onde passa. Aquela máxima, né? De pregue um sermão como se fosse o último que você estivesse pregando ali. Mesmo que você vá lá todo domingo, mas você sempre prega, né? Levando a mensagem de forma completa. Antigamente, João, a gente via se falando muito mal dos púlpitos pentecostais, neopentecostais, aí se falava de uma boa teologia, de uma teologia reformada, e tarará. Mas, cara, hoje a gente vê que os teólogos da boa teologia também estão embriagados aí com esse altar da política, né, cara? Então, como é que a gente resolve isso? Que os caras leem a Bíblia, os caras, sei lá, o que que tá faltando? Faltando conversão? Tá faltando o quê? Não sei, velho. De coração, tô compartilhando uma crise com vocês. O que eu vejo muito é que as pessoas acabam fazendo uma leitura da realidade, às vezes se chocando, né? Ficando assustados, assim, com o momento que a gente tá vivendo ou o que a gente pode viver e acham que isso é desculpa pra poder pecar, né, pra chegar num outro objetivo, né? Então, a gente vê até o uso aí do engano, né, que a gente vê aqui no versículo 1, né? As fake news, né? Pra conseguir, né, derrubar algum outro oponente, né, achando que isso que é, que nem o Vinícius falou aqui, né, achando que esse é o objetivo da igreja, né? O nosso inimigo, na verdade, é um ser humano, né? É carne. Mas que nem o João comentou aqui, né, a questão do inconformismo que a gente tem que ter, quando a gente para pra olhar direito, o inconformismo que a gente tem que ter é com o nosso próprio pecado, né? Com a gente mesmo, né? Com o nosso próprio erro, né? Lógico que a gente vai ver as mazelas do nosso mundo, né? A gente vai ver as mazelas também dos nossos líderes, dos candidatos e tudo, a gente fica bravo com isso, só que em primeiro lugar a gente tem que voltar e se olhar pra dentro de nós mesmos, né? Olhar pro nosso próprio pecado, nos arrepender dele e eu acho que o texto aqui nos convida a isso, né? A olhar pra nós, pros nossos pecados e opa, para com tudo, abandona tudo e volta pro leitinho espiritual ali, né? Volta pro leitinho, pra palavra de Deus, né? É importante pro seu crescimento. Lembrei agora, eu não sei porquê, mas eu acho que a conversa me fez lembrar das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E esse choro tem a ver com o inconformismo, né? Que o João já falou aqui, de você olhar pra si e não se ver bom o suficiente, você olhar ao redor e você ver igual Jesus, né? Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas, você lamentar. Eu acho que tem faltado muito disso, né? Nos nossos espíritos, a gente quer ganhar. A gente quer ganhar e nessa sanha de ganhar, a gente tá perdendo o outro, né? Enfim, quando você quer ganhar muito, você não chora de lamento, né? Você chora de raiva, talvez, né? A gente tá numa época que a nossa igreja, de uma forma geral brasileira, ela se assemelha muito à igreja, assim, no sentido mau, né? É a igreja de Corinto. É a igreja de Corinto que era tida a igreja que tinha todos os dons. Paulo elogia, né? E aí ele ainda diz, cara, eu queria muito dar um alimento mais sólido pra vocês, mas vocês não estão em condições, vocês estão precisando voltar pro leite, né? Então, ele, é sempre aquela questão, quando o negócio tá muito ruim, tem que retornar pra palavra, porque é a partir dela, né? É a partir dela onde a gente vê Jesus dizendo, bem-aventurados, pobres de espírito, justamente como é se conhece, aqueles que percebem a sua pobreza espiritual, porque, e a sua necessidade de Deus pra poder vir bem felizes, aqueles que choram e lamentam a sua condição de pecado e pecador e que está distante de Deus. Então, a gente, como igreja, a gente precisa retornar pra essa condição, a gente reconhecer, né? O nosso estado ruim, vamos dizer assim, usar esse termo pesado aqui, deplorável, depravado, né? De querer uma solução humana pros nossos problemas e a gente voltar, né? Reconhecer isso e a gente se converter e se voltar pra Cristo, com a palavra de Deus. Imagina a angústia do pastor Paulo, que tinha uma missão ali de alimentar o rebanho e ele concluir e ter que dizer isso pra igreja, não, olha, eu queria dar algo mais sólido pra vocês, mas eu não posso, vocês não estão prontos. E aí eu não sei nem como que... Vocês estão aí, quer dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro, e vocês estão aí se matando aí, eu tô querendo ensinar um trem bom pra vocês, vocês estão aí. Exatamente isso, né? Cara, o Ed René tem um sermão dele, eu nem estou escutando, nem escuto o Ed René tem muito tempo, mas a gente tem um amigo nosso aí que faz a gente ter imersão de Ed René todo dia, quase que ele fica mandando vídeo pra gente o tempo inteiro, né? Nossa amiga Isaac. Um beijo pra você, Isaac. Um beijo no seu coração, né? Mas teve um corte que ele me mandou do Ed René, que o Ed René, ele chega e diz assim, ó, eu achava que a afinidade era algo que ajudasse na comunhão, mas a afinidade é o que tem destruído a comunhão na igreja. E ele cita esse texto, né? Enquanto uns tem afinidade com os que são de Paulo e outros tem afinidade com os que são de Apolo, ou seja, se eu visto amarelo eu não sento quem tá do lado de vermelho, ou então se eu visto vermelho eu não sento com quem tá com a camisa do Brasil, por exemplo, eu não tenho comunhão com esses. E aí eu não consigo ter unidade. É muito louco isso, a gente tava com o Vinícius sexta-feira num evento interdenominacional de evangelização e a gente tava assim, no meio da palestra conversando, né? E é muito legal esse ambiente. Eu particularmente gosto desse ambiente diverso, né? Você tinha gente de várias igrejas ali sentado junto pra aprender como evangelizar, né? Como isso é muito mais saudável do que o ambiente monocromático, monolítico, né? De nome nacional que às vezes nem é tanto, né? Mas a gente tá clamando tanto por iguais, né? Quando a igreja nunca foi só de iguais, né? Enfim, fica a reflexão aí. Gente imatura não convive com diferença, né? Pois é. Aí isso prejudica a igreja, né? Na sua construção que aí interfere até na segunda na segunda parte do texto, né? Que nos trata como pedras ele traz a metáfora das pedras vivas e isso aí como é que eu vou me aglomerar, né? Como é que eu vou me juntar pra construir uma igreja com alguém que pensa diferente de mim e que eu não concordo e não tolero não suporto, né? Justamente aquilo que a Bíblia mesmo fala que diz que a gente suportar uns uns aos outros, né? É no sentido de dar suporte mas em alguns momentos a mesma palavra pode ser usado também pra sentir de tolerar e aguentar aquela pessoa então a gente entra nessa questão de entender que o nosso equilíbrio também tá aí a necessidade da gente entender o nosso papel como pedra que faz parte de uma construção maior que é a igreja Tô tentando achar o versículo aqui, cara É o verso 4 e 5 4 a 8, né? Que ele usa aqui no texto que eu vou ler 4 e 5 Chegando-se a ele a pedra que vive rejeitada sim pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa também vocês como pedras que vivem pedras vivas, né? São edificadas casa espiritual para serem sacerdócio santo a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo já entrando em outro tópico E aí o João já entrou nesse tópico aí da pedra, né? A imagem que ele dá da construção de um prédio de um edifício, né? E é interessante que ele fala em pedras vivas na verdade é um edifício vivo não é o templo da igreja mas é o templo que Deus está construindo no mundo que são essas pessoas que recebem a Cristo como salvador A igreja universal Universal, né? É a obra de Deus É o trabalho de Deus no mundo, né? Construir esse edifício com pessoas, né? Com pedras vivas E ele fala aí do cimento, né? Da argamassa que junta essas pedras, né? E eu acho eu não fiz um estudo sobre isso mas as pedras que eram usadas nas construções lá não eram pedras iguais aos blocos que são fabricados, né? Que são todos do mesmo tamanho, né? Eram pedras diversas de formatos de tamanhos diferentes que eram cimentadas umas às outras aproximavam, né? E eu acho massa isso na diversidade do corpo da igreja eu acho que falta muito disso, né? E está faltando isso E uma pergunta que eu tenho para provocar vocês aqui é como restaurar essa experiência comunitária da igreja no século XXI num pós-pandemia num ano de eleição O que pode unir esse povo aí? O Hexa? O Hexa campeonato? O que a gente pode fazer para unir a igreja para restaurar essa experiência comunitária que a gente está precisando aí? Rapaz, eu acho que vai ter que ter muito pedido de perdão mas para isso a gente vai precisar retornar Jesus para o púlpito mas que vai ter que ter muito pedido de perdão vai ter, cara a gente chegar ao ponto de mesmo que não tenha sejamos nós que temos falado ou que temos mas alguém ferido vai chegar para a gente eu parei de ir para a igreja porque o cara disse, disse, disse que coisa que a gente está vendo agora e a gente precisar dizer assim cara, mas a igreja não é nada disso a igreja é Jesus e Jesus nos ensina eu estou tendo uma experiência muito interessante eu tenho um colega que ele é ateu ele é ateu de extrema esquerda para completar psicólogo, viu? Filipe psicólogo e o cara ele simplesmente ele me falou uma coisa João esse é o período da minha história que eu estou mais eu estou falando mais da Bíblia defendendo a Bíblia do que muito crente porque eu estou vendo os crentes fazendo um monte de coisa eu estou dizendo ei cara, mas Jesus não ensinou isso não e é interessante que ele veio tirar dúvida comigo um dia desse cara, como é que é isso esse tema assim esse tema assado e eu fui lá ajudando ele a ter bagagem para defender a Bíblia defender a nossa fé muito legal isso quando ele me falou chegou a rir de emoção não é ateu não ele não é ateu não ele está perdendo tempo ele me falou cara, eu estou mais crente do que muito crente eu e meu amigo dois ateus conversando a gente chegou a essa confusão fala que ele não está distante do reino não vou lembrar isso a ele mas eu respondendo a sua provocação eu acho que falta o entendimento do que é ser igreja das pessoas entenderem também a responsabilidade que Deus pôs sobre nós porque o entendimento do que é igreja é sempre um lugar onde eu vou ser servido terceirizar para o pastor me abençoar para alguém me ensinar para alguém orar por mim tudo isso existe mas tem também a parte de eu também eu também sou pedra viva nessa edificação Deus vai me usar a igreja de Jesus é ele quem constrói a base é o próprio Jesus que é a pedra fundamental só que cada um de nós somos pedras vivas temos uma função dentro dessa igreja e por mais que às vezes a pedra que estava ali do meu lado me deu uma cutucada talvez me deixou desconfortável eu ainda tenho o meu papel ali dentro dessa igreja e eu preciso entender isso eu tenho as minhas funções tenho meus dons tenho meus talentos tenho a incumbência de levar a palavra de Deus tenho a incumbência de fazer discípulos lá na conclusão do livro não já querendo partir para o final mas depois ele vai trabalhar essa questão de que estão em pares esses pontos a gente já viu aqui do bebê essa questão de que nós precisamos por isso que eu falei série de três sermões os pares verdade então a gente viu que o bebê ele deve olhar para si mesmo e cuidar dele mesmo só que quando chega aqui na pedra viva nós temos uma função para cumprir também isso a gente precisa resgatar mesmo nas pessoas agora como fazer isso é uma luta mesmo eu não sei se foi aqui no podcast ou foi alguma conversa que a gente teve falando da dessa da diferença dos discípulos de Jesus você tinha publicano zelote você tinha Pedro que era pescador e era um judeu que queria ver essa libertação acontecer também foi o Vinícius ou o João que me falou isso quem usou a arma para defender Jesus não foi o zelote não foi o zelote que pegou a arma para defender Jesus foi o Pedro que louco a gente estava falando a gente falou sobre isso há pouco tempo eu preguei isso ontem na igreja inclusive porque eu ontem resolvi falar de comunhão exatamente a sete dias das eleições então eu quis fazer essa provocação peguei o texto de Lucas em que Jesus ele escolhe os doze e aí trabalhei exatamente essa ideia fui pegando ali características de alguns discípulos você tinha como você falou publicanos o zelote você tinha o pescador enfim você tinha o cara que era meio pessimista e aí fui trabalhando essa ideia das diferenças tinha um ateu também é é tio cara agnóstico Natal Natal ou Tomé 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 só acredito se eu ver o cara fundou a Ateia lá em lá no zero entendeu e a gente conversou sobre isso em off antes porque eu lembro que o Gustavo fez um texto desse eu acho que foi em 2018 salvo engano que a situação já estava um pouco ruim e o Gustavo fez um texto com esta linha e a gente foi conversando que eu queria pegar mais informações a gente pegou e trocou uma ideia muito boa sobre essas diferenças né e aí por isso que eu lembrei da referência do Ed porque se você pega esses 12 qual seria a afinidade deles João e André era matar samaritano né que eram irmãos João e Tiago que eram irmãos vamos fazer chover fogo vamos pedir a Deus matar queimado é talvez ali quem era irmão irmãos tinha a sua afinidade mas era um grupo totalmente heterogêneo cara não tinha afinidade ali em massa sabe 100% de afinidade com todo mundo né e aí Jesus pega essas pessoas e escolhe essas pessoas e são essas pessoas que vão mudar o mundo com a pregação do evangelho com a pregação do evangelho não com a afinidade que eles tinham e é interessante que isso o próprio texto aqui de Pedro ele aponta para isso nessa vida comunitária que a gente tem que ter como pedra viva ela serve para quê ela né são edificados casa espiritual para quê né que aí é o próximo a próxima metáfora né para serem sacerdócio santo ou seja a vida comunitária nos leva ao próximo ao próximo nível que é que é a vida de adoração né de estar na presença de Deus né de buscar a presença de Deus de poder apresentar o sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o nosso culto racional então a gente vê sacrifícios espirituais agradáveis a Deus né por meio de Jesus Cristo a gente vê que a vida comunitária ela é extremamente importante para poder a gente se aproximar de Deus teve até que eu fiquei brincando no episódio que a gente gravou eu acho que foi sobre simplicidade né que trouxeram alegoria né sem santidade ninguém verá a Deus porque se eu não tiver uma vida santa né é mais ou menos por aí mas sem querer forçar o texto que não há necessidade mas se a gente não não demonstra a nossa fé a gente não vai levar outras pessoas também a querer a buscarem e Jesus ele é muito duro que ele diz assim ó quem fizer tropeçar um desses pequenininhos é melhor que amarre uma pedra de moinho no pescoço e se joguem no meio da água no meio do mar né então a gente precisa lembrar disso é legal isso que você falou que você já passou para o próximo aqui é que o sacerdote ele desculpa Guto é porque eu estou vendo as conexões não tá certo eu vou embora depois a gente volta lá que eu quero dar um exemplo legal aqui que eu até anotei porque o sacerdote ele está ali trabalhando né ele tem o ofício dele de adoração né e de fazer o ele tem acesso a Deus então ele está trabalhando ali e só fica ocupado com essas besteiras aí de ficar brigando e ofendendo os outros quem não está ocupado com o que deveria estar né com quem não botou o avental para servir e tal se você está com tempo de perguntar a posição política do teu irmão é porque você está desocupado demais das coisas de Deus né você não está sendo você não está ali exercendo o seu o seu ministério sacerdotal né igual o nosso o querido Rodrigo Bibo escreveu o livro lá do sacerdócio universal de quase todos os crentes né então quase todos os crentes são sacerdotes quase todos os crentes não é todos os crentes tem uma coisa errada aí mas voltando eu queria dar um exemplo bom sobre como a gente faz para restaurar essa experiência comunitária né no pós-covid e nesse tempo de polarização tem um exemplo muito bom que eu acompanho as pregações do Zé Bruno na Casa da Rocha né tipo eu fico ouvindo os sermões dele lá e fico cara você ouve a rocha né que isso tá doido cara a Casa da Rocha Igreja do Zé do Zé Bruno do Zé Resgate aí eu fico ouvindo e falo cara eu queria ser dessa igreja uma experiência muito legal muito legal ele tem a ceia deles lá acho que eles fazem uma vez por mês ele fala para a galera levar pão ah leva pão aí levou pão aí o pessoal pegou o pão quem levou o pão ó cria aí um grupo aí aí cria o grupo e quem levou o pão divide o pão com essa pessoa aí faz uma ceia assim mó bagunça assim na hora eles dividem o pão e aí ah conversa com a pessoa aí pergunta o nome de onde que ela é cara eu acho isso irado demais eu queria ir na igreja dele um dia só para participar dessa ceia aí economizar o dinheiro da igreja isso sim em vez de comprar os elementos ele manda o pessoal levar deixa essa vida eu gostei da ideia eu gostei da ideia é muito massa se algum dia eu for pastor ou titular de igreja eu vou fazer esse negócio aí eu acho que dá uma sua homenagem eu vou tentar fazer isso na primeira ceia lá na igreja você me chama você me chama eu quero participar vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz aqui ele volta ter aquela visão interna né de você olhar para você mesmo seu papel diante de Deus e quando beber você tinha que buscar o crescimento e como sacerdote você tem que prestar o seu culto a Deus não é de ficar criticando o culto vendo como é que foi o louvor se o pastor demorou da mensagem e tudo mais que ele é o culto público mas cada um de nós temos esse dever de cultuar o Senhor em todos os momentos entra nessa figura aí mesmo do sacerdócio universal todos nós podemos prestar esse culto podemos oferecer esse sacrifício temos o sumo sacerdote que é Jesus Cristo não temos mais toda aquela separação do atrio do santo dos santos e tudo podemos nos achegar diante do Senhor é um privilégio mas também uma responsabilidade que nós temos é interessante que aqui ele fala desse chamado para adoração e aí ele já lança a pergunta aqui mas a gente é chamado para ser esse sacerdote de adorar a Deus de fazer sacrifícios espirituais o nosso louvor o culto mas e o mundo perdido como é que a gente qual a nossa relação com ele não sei se era isso que o João já ia falar se quiser já responder qual é o nosso dever eu achei muito legal que é como se fosse a questão de que os três primeiros é você fazer uma análise a gente fazer uma análise nossa quanto o indivíduo diante de Deus quanto o indivíduo diante da comunidade quem nós somos diante de Deus nós somos bebê que precisa ter uma vida comunitária e que tem acesso direto a Deus para poder também apresentar o nosso sacrifício diante de Deus sem precisar de intermédio porque a partir de Cristo isso mudou e aí a partir da segunda parte a gente passa a ter uma coisa mais olhando para os de fora porque se for entrar nesse detalhe aí o povo de Deus a gente lembrando do Antigo Testamento que Israel foi escolhido por Deus para ser exemplo às nações de como era ter um relacionamento com Deus e aí as nações olhariam para Israel e veriam como ter um relacionamento com Deus e buscariam mesmo o Deus de Israel para adorá-lo e servi-lo e aí com isso a gente já tem um outro papel quanto a igreja que não é mais de ser exemplo para as pessoas olharem apenas mas é de ir ao mundo e dar o testemunho pregar o evangelho a toda criatura a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz a fim de proclamar as virtudes de Cristo que nos chamou das trevas para a luz então eu acho muito legal essa segunda parte aí que já começa a nos mandar para fora essa figura do povo de Deus a gente não falou aqui mas é a figura que o Pedro traz para a gente lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 e 10 que agora é essa função que é o povo de Deus para anunciar então a gente tem esse papel de adorar do culto mas também nos cabe anunciar a evangelização então a igreja serve para anunciar a luz de Jesus até rimou aquela rima pobre que os professores de português falam luz de Jesus cruz beleza vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse caráter aí? apareceu o Gabigur rimando aí pescoço com pescoço ai meu Deus deixa o Liu Gabi em paz o que eu achei interessante se eu estiver falando demais vocês falam aí ou cortam nada fala aí é que essa questão de anunciar as grandezas nós anunciarmos os atributos de Deus quando a gente fala que toda a terra se encherá da glória do Senhor eu vejo muito isso que a glória do Senhor também é o pessoal conhecer os atributos de Deus e como que a gente vai anunciar isso é mostrando a diferença que nós temos por sermos agora povo de Deus no leite ele fala antes vocês nem eram povo mas agora vocês são povo vocês receberam misericórdia é mostrando isso mostrando aquilo que Deus fez nas nossas vidas a gente acaba mostrando também as virtudes desse Deus que nos salvou no nosso próprio testemunho não só no ensino não só no falar 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 mas começa no nosso testemunho das pessoas verem que houve uma diferença mesmo e lógico depois é falar mesmo toda testemunha tem que falar também mas é através da nossa vida outra imagem que ele traz aqui é de estrangeiros estrangeiro e peregrino e qual versículo que está versículo 11 isso amados peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são que se abstenham das paixões carnais que vazem guerra contra a alma tendo conduta exemplar no meio dos gentios para que quando eles os acusarem de malfeitores observando as boas obras que vocês praticam glorifiquem a Deus no dia da visitação eu achei massa esse ponto ele vai dizendo que justamente é essa coisa do peregrino do forasteiro era a condição deles mesmo que a igreja no século I não tinha ouro nem prata não tinha catedrais não tinha carro importado não tinha igreja em Orlando não devia a receita federal enfim a igreja estava mais preocupada com a cidadania celeste eu entendi a referência Capitão América que eu entendi a referência não precisa nem tu entregava isso isso aí tatou na cara vou botar aquela figura assim separa tá pois é e aí essa figura do forasteiro e tal do peregrino era de fato um pouco do que eles eram assim como o filho do homem não tinham onde reclinar a cabeça eles estavam sendo perseguidos pelo império romano e estavam morrendo sendo incendiados em praças públicas sendo jogados para lutar com feras no coliseu e os caras estavam dispersos estavam dispersos e eu acho que é uma parada que eu queria até gravar um episódio só sobre isso sobre essa parada de pátria celeste e pátria pátria mesmo pátria amada Brasil eu acho que tem uma coisa que a gente precisa refletir sobre isso vocês acham que hoje os crentes estão preocupados com essa ideia da pátria celeste ou é só uma coisa bonitinha que a gente fala a gente tem até um hino nós somos batistas temos minha pátria para Cristo eis a minha petição minha pátria tão querida vocês acham que a gente está preocupado com a pátria celeste ou a gente está preocupado em fazer mais uma idade média onde a igreja governa aqui nessa terra só para a gente ter uma ideia quando você ouve alguém da igreja falando assim não mas nós precisamos em nome de Deus defender a família e a pátria a gente precisa defender a igreja você não acha que esse sentimento aliás esse pensamento esse tipo de fala já não carrega um certo apego a isso que a gente vive aqui porque assim se a gente é peregrino estrangeiro a gente deve ter apego a essas coisas daqui é o primeiro ponto segundo ponto é pensar sabe que a igreja ela não precisa de uma defesa exatamente por não ser desta terra já pensaram nisso a igreja ela não precisa de defesa porque ela não é daqui e o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja então a gente tem um problema aí que é crônico eu acho que isso não melhora independente a gente está aqui há seis dias do grande dia há cinco do grande dia que é a final da libertadores e há seis do segundo grande dia eu acho que é um problema crônico isso não vai resolver exatamente por conta dessa visão as pessoas hoje elas não vivem mais com aquela ideia de que olha a minha pátria é celeste eu não sou desse mundo aqui eu estou aqui mas eu não sou daqui eu não sou pessimista mas a minha ideia é que isso vai piorar um pouquinho pior que vai vai piorar assim pior que eu vejo o seguinte versículo como resposta a essa pergunta como a situação atual da igreja de uma forma geral o 1 Coríntios 15 e 19 diz se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos as pessoas mais infelizes desse mundo ou mais miseráveis deste mundo eu vejo que a esperança de muitos dos nossos irmãos e líderes está em Cristo para esta vida inclusive para fazer todo esse projeto de poder cristão na verdade eu vejo a gente eu assisti não a parte da primeira temporada do conto da Aya e a Rita chegou a assistir mais vezes e a gente conversa várias vezes eu vi a primeira temporada achei massa demais livre de uma nação evangélica justamente por conta do que a gente vê nessa série que foi escrito muito antes dessa confusão todinha aqui no Brasil dentro de um contexto fora do Brasil mas que hoje querendo ou não muitas lideranças da igreja tem se levantado muito apaixonada por esse tipo pelo tipo de liderança era embasamento bíblico a violência a escravidão das mulheres ali pegava-se uma passagem bíblica e eles reproduziam aquilo para legitimar a violência que era feita às mulheres isso os homens também tinha aquela divisão de casta aqueles que eram os comandantes os soldados aqueles que não podiam nem servir então ali toda uma base tem outro filme mano também que eu acho uma crítica massa que é o livro do Eli livro de Eli que o vilãozão lá quando ele quer pegar a bíblia ele fala que esse livro por que ele queria a bíblia do Eli que aquele livro é uma arma apontada para a cara das pessoas ele conseguiria fazer o que ele quisesse com aquele livro então a bíblia na mão de um tirano é uma arma foi mal João não mas é isso aí mesmo um ótimo exemplo então essa é a minha resposta eu acho que a esperança de muitos líderes hoje está em Cristo apenas para essa vida e aí a própria palavra diz né nessa condição nós somos os mais miseráveis de todos deste mundo o John Stott ele trabalha que esses dois termos que são usados no versículo 11 estrangeiro ou forasteiro diz que ele não tem direito no lugar onde vive e o peregrino ele não tem um lar então entra muito nisso mesmo muitos estão muito acostumados onde estão se sentem donos daqui né eu acho que foi mais fácil receber essa mensagem para o povo da época que eles estavam vivendo ali a diáspora né eles estavam espalhados ali pelo império romano acho que ainda não tinham criado tantas raízes nos lugares mas para nós parece que cada vez fica mais difícil de entender que nós não pertencemos aqui lógico que não tira nossas responsabilidades sociais que a gente vai ver mais para frente só que tem que ter esse equilíbrio para não se apegar tanto não se apegar nada às coisas na história a gente vai ver que a igreja passou a ter problema com apostasia quando ela ficou rica né quando ela parou de ser perseguida quando ela virou o poder dominante ali a partir do século 4 né como Constantino decreta a religião oficial de Roma né então ali a gente vê que só foi ladeira abaixo eu gosto de fazer uma outra ligação desse texto aqui com Paulo que é aquele texto lá que todo embaixador do rei lembra né portanto somos embaixadores da parte de Cristo como se Deus exortasse por meio de nós em nome de Cristo pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus nós somos embaixadores então como peregrinos e forasteiros aqui a gente tem que se comportar como se fosse também um embaixador né representante do nosso reino aqui na terra e a gente precisa cuidar com a nossa forma de falar a nossa forma de agir a nossa forma de expressar como nós pensamos a nosso respeito né por aqueles que são desta nação terrena a gente precisa ter porque nós somos embaixadores de Cristo então esse texto de Pedro ele nos puxa para essa lembrança que além de peregrinos e forasteiros nós temos a responsabilidade de demonstrar o nosso reino aqui na terra isso aí mas o Leonardo já tinha falado que a gente também precisa a gente tem responsabilidades né nós somos chamados o John Stott ele vai falar aqui né para ser um servo servo para servir né então a gente é chamado para servir no mundo e o John Stott chama isso de cidadania né e ao mesmo tempo ele vai dizer que a gente é chamado para ser um povo livre sem fazer mau uso da liberdade mas vivendo como servo de Deus e a mostrar respeito para com todos os irmãos na fé e as autoridades né então a gente é chamado para sermos cidadãos conscientes submeter as autoridades silenciar as críticas e fazer o bem respeitar a todos e aí anda junto né é o complemento da anterior né de você ser um cidadão do céu e você também ser um cidadão engajado ser inculpável né no que você fizer não ter nada para o povo te encher o saco fora de arrumar uma coisa para te pegar no teu pé que seja sei lá por ser parecido demais com Jesus ou sei lá como Daniel né Daniel foi pego por ser fiel né a fé dele é isso aí puxa até já para o último para a última metáfora né que o verso 16 diz assim como pessoas livres que são não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal pelo contrário vivam como servos de Deus né é isso aí a gente ser chamado para mostrar as pessoas que nós somos servos do criador servo nós somos servos daquele que criou todas as coisas que é o rei soberano sobre todas as coisas que está acima de qualquer governo terreno e que não depende de nós para tomar decisões e para continuar o seu plano de salvação né então nosso papel de servir a ele é também mostrar para as pessoas para a gente praticar o bem né para a gente silenciar a ignorância dos insensatos para a gente poder mostrar quando observarem as boas obras que a gente pratica as pessoas possam glorificar a Deus porque por meio da igreja é que o mundo será alcançado para a glória de Deus é isso né gente eu acho que a gente já pode ir caminhando para a conclusão que o John Stott traz aqui e depois vocês ficam livres para fazer algum comentário que vocês acharem interessante já finalizando aqui a nossa nossa conversa aqui desse capítulo porque ele pega esses seis pontos que nós listamos aqui ser como crianças que desejam esse leite espiritual né recém-nascidas que somos chamados para crescer como pedras vivas somos chamados a comunhão como sacerdotes santos chamados a adoração como propriedade de Deus somos chamados ao testemunho como estrangeiros e peregrinos somos chamados a santidade e como servos de Deus somos chamados a cidadania e essas coisas elas vêm em pares né como a gente já falou aqui somos chamados tanto para o discipulado individual como para a comunhão né a criança ela vai crescer vai ter sua caminhada você vai ter sua caminhada aí para você crescer na fé mas você não vai crescer sozinho em casa ouvindo o sermão do Ed Renechivitz né ou sei lá do Zé Bruno ou do Augusto Nicodemos né sozinho em casa ou do Lucinho Barreto né você não vai crescer mesmo ouvindo o Lucinho Barreto mas você em segundo lugar nós somos chamados para adorar e para trabalhar né são essas essas diades aí que eu acho interessante essas duplas em terceiro lugar somos chamados tanto para ser peregrinos tanto para a cidadania então fica aí para você que não é pastor que não vai pregar esse sermão mas para você lembrar o que você é o que você tem que fazer né o que Jesus espera de você na sua caminhada aí cresça tenha comunhão adore trabalhe quando você trabalha você não tem tempo de ficar reclamando falando mal dos outros né e vai peregrinar na tua caminhada as tuas as tuas sabe contemplações mas também seja cidadão né honra o nome de Cristo que está colado em você e lembra quem você é então galera fica à vontade aí também para as considerações finais eu achei interessante porque é um belo resumo também sobre esse crescimento espiritual que a gente tem que ter com Cristo dá para usar esse texto aqui para um belo trabalho de início de caminhada cristã mesmo né com o discípulo assim eu achei muito interessante e depois conforme a gente vai crescendo entender isso aqui é primordial para a gente continuar na nossa vida cristã até se a gente pegar a continuação do texto a gente entendendo que nós somos servos depois nós vamos ver que precisamos nos submeter no nosso trabalho nos nossos relacionamentos e tudo se você não for um cristão né que não aprendeu nem a tomar o leitinho dificilmente você vai conseguir se relacionar com as outras pessoas então a gente precisa mesmo olhar para tudo isso temos responsabilidades no nosso relacionamento a sós com Deus mas também temos responsabilidades com as outras pessoas também seja com a nossa igreja seja com o nosso mundo Vini, João despede aí então da galera finaliza aí com as relações finais vocês estão vocês estão demais hoje hein pelo amor de Deus eu tô acanhado eu tô com medo de errar eu tô com medo de errar aí eu vou sair então aí vocês o Leonardo da Ordem dos Pastores ele pode representar contra você lá na ética não é isso não Leonardo vou te dizer uma coisa quinta-feira é meu aniversário eu tô tenso mas não é por sua culpa não Léo é o seguinte quinta-feira é meu aniversário dia 29 é aniversário da minha esposa e é a final da Libertadores e dia 30 tem eleição você imagina como é que eu tô aqui entendeu conhece um bom psicólogo pois é dormindo quatro horas por noite deve estar dormindo duas agora né pois é rapaz aí tá com essa dificuldade aí mas ó é tudo isso aí que vocês falaram e muito mais vamos despedir aqui um beijo no seu coração já era pra falar o jargão tá certo é então é isso mesmo pessoal a gente tem que buscar uma vida de equilíbrio nossa caminhada cristã a gente tem que buscar ser semelhante a Cristo e se a gente olhar pra ele a gente vê realmente uma vida equilibrada não vamos tá se embrenhando em discussões inúteis debates inúteis não vamos pregar o evangelho de Cristo e servir a Deus que é o melhor que a gente faz beleza valeu galera um cheiro valeu Leonardo obrigado cara por ter participado com a gente aí dessa conversa como eu sempre digo a gente só inicia as conversas né então a gente fica feliz em ter participado com a gente iniciando essa conversa e fica à vontade aí pra despedir da galera muito obrigado pessoal uma honra mesmo participar com vocês espero que tenha sido bom e que Deus abençoe a todos vocês um abraço é isso aí galera fiquem com Deus Deus abençoe e tamo junto até a próxima valeu tchau